Ninguém quer dançar com a minha função Clarissa não É porque é bunhé, ela não quer dançar comigo com a bunhé Nada a ver Meu vontade É porque é bunhé É porque é bunhé É porque é bunhé Eu não quero ver você chorar Meu filho sofreu e me perdi